A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs da Live da Fé. Deus é maravilhoso, viu irmãos? Maravilhoso. Eu estava aqui agora, né, meditando numa palavra tão poderosa. E eu senti fortemente de transmitir esta palavra para o teu coração no dia de hoje. Já vai entrando dando o seu like, dando o seu glória a Deus. Já vai colocando o seu pedido de oração nos comentários, porque eu quero daqui a pouquinho orar pela tua vida. Daqui a pouquinho eu quero orar por você, que tem enfrentado guerras na tua vida. Tem enfrentado lutas. E na maioria das vezes que você se vê numa guerra, o pensamento que vem é que você vai perder aquela batalha. Até porque você não tem força. Até porque você não tem força para resistir àquele levante, àquele ataque. E aí você olha e diz, Deus, será que eu vou parar justamente agora? Sabe? Não vai. Talvez você tenha lutado a vida toda por essa situação que se levantou. A vida toda de guerra. Aí eu pergunto para você agora, você vai parar mesmo? Você já pensou se todos desistissem por causa de uma aprovação? Ninguém iria sair como vencedor, porque luta todos nós temos. Todos nós enfrentamos guerras. É constantemente isso. A própria palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu meditando aqui neste capítulo, no livro de São João, capítulo 15, o versículo 16. Olha o que diz aqui. No livro de São João, capítulo 15, 16. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos lhe conceda. Você parar para pensar que não foi você que escolheu Deus, não foi você que escolheu servir ao Senhor, não foi você. Talvez você diz, ó Senhor, eu escolhi te servir. Não, o Senhor te escolheu. O Senhor te nomeou. O que significa isso, missionária? O Senhor não só te escolheu, mas deu o nome dele para você. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Você está entendendo que toda a guerra que você entrar, o nome de Jesus vai entrar na tua frente? Toda a luta que você colocar a mão para lutar, a mão do Senhor está à sua frente ali, lutando por você. Você está entendendo? Todo lugar que você colocar, planta dos teus pés, Jesus está entrando primeiro. Jesus está chegando primeiro, porque ele deu o nome dele para você. E quando a palavra de Deus diz, eu te escolhi, te dei meu nome, te nomeei, ele disse, eu te nomeei, para que você vá dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Sabe o que significa? O teu fruto tem que ser perseverante. Você está entendendo? Você não pode parar. Você não pode desistir no meio. Luninha, que arinha, vem aqui. Você não pode desistir no meio desta guerra. Você não pode desistir no meio dessa luta que se levantou no teu caminho. Porque o Senhor te escolheu e te nomeou e te fez mais do que vencedora. Você está pensando que Jesus dá o nome dele para qualquer um? Não. Deus dá para aqueles que ele escolhe, capacita, fortalece, coloca de pé e diz, ó, meu nome é teu. A partir de hoje, onde você for, meu nome vai na frente. Significa que você não pode desistir, minha irmã. Porque quem dá o nome dele para uma pessoa, ele dá em quem ele investe. Aí você tem noção de que Jesus investiu em você, não para você parar. Não para você desistir no meio do caminho. Mas para que você vá dando frutos. O que é frutos, irmãos? A Bíblia, em outra passagem, diz que a árvore é conhecida pelos frutos dela. Viu? Então, os teus frutos é passar pela prova e ser vencedora. É passar pelos levantes e sair do outro lado vencedora. E nunca pensar em desistir. Você está dando frutos com perseverança. Olha, pode vir a luta que vier. Jesus me deu o nome dele. Eu vou perseverar. Eu vou guerrear. Eu vou lutar e vou vencer porque o nome de Jesus está na frente. Em tudo que se levantar no meu caminho. Isso é dar frutos com perseverança. Quem dá frutos com perseverança não desiste. Quem dá frutos com perseverança não olha para trás. Quem dá frutos com perseverança não recua. Então, independente da luta que você está vivendo. Jesus te trouxe aqui nesta live hoje para dizer não desista. Não pare. Eu te dei o meu nome. Eu investi em você. Eu coloquei meu nome em você. Então, você vai crendo que quem vai na tua frente não perde batalha. Que é Jesus, o Senhor dos Exércitos. Foi para isso que ele deu o nome dele para você. Para você não desistir. Para você não fracassar. Mas para você ser perseverante. Independente de todas as lutas. De todos os ataques. De toda a fúria do diabo. Contra a tua vida. Em nome de Jesus. E ele trouxe você aqui para dizer. Eu dei o meu nome para você. Olha o investimento que Jesus fez na tua vida. Olha o investimento. Ninguém dá o nome dele para qualquer um não, meu irmão. Ele deu para você porque ele viu em você perseverança. Ele viu em você capacidade. De olhar para as lutas e dizer. Não, eu vou sair mais do que vencedor. Receba essa palavra para a tua vida neste início de tarde. Talvez na tua vida, no dia de hoje, deu tudo errado. Na parte da manhã, deu tudo errado. Mas daqui para frente. Depois desta palavra. Você entendendo. Que Jesus te escolheu e deu o nome dele. Você compreende agora que você não está só nesta guerra. Que você não está só nesta peleja. Mas que na tua frente tem um nome. Que é o nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que não perde guerra. Aquele que não perde batalha. Receba esta palavra para a tua vida, viu? Esta palavra é de edificação para a tua vida. Esta palavra é para te levantar. Esta palavra é para te reerguer. Receba ela para o teu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Coloca a tua mão no teu coração agora. Eu quero orar por você. Por você que chegou aqui fraco. Por você que chegou arrastado. Ei, você tem um nome a zelar. Não é o teu nome. É o nome que Cristo te deu. O nome dele. Eu não vou desistir porque eu tenho o nome de Jesus na minha frente. Eu não vou fracassar porque eu tenho o nome de Jesus na minha frente. Receba aí para o teu coração. Senhor, obrigado por esta palavra. Sabe, Deus, eu não sei quem está assistindo ao do outro lado. Eu não sei o que esta pessoa está enfrentando. Eu não sei quais são as tuas guerras. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Senhor, a partir de hoje, vai fazer esta pessoa entender que na frente dela tem um nome. A qual não perde batalha. Então não tem por que ela desistir. Não tem por que ela recuar. Não tem por que ela temer. Porque o nome de Jesus, a tua mão, vai na frente em todas as guerras que ela enfrentar. Então que o Senhor, a partir de hoje, através desta palavra, o Senhor capacita esta vida. O Senhor fortaleça esta vida. Em nome de Jesus. Quebra todos os grilhões na vida desta pessoa. Quebra todo o impedimento. Vai derrubando por terra todo o sentimento de fracasso. Toda a vontade de desistir. Mas entra com o teu fortalecimento espiritual nesta vida. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro e entrega esta vida no teu altar no dia de hoje. Toma posse da sua vitória. Se você tem o nome de Jesus, não tem por que você desistir. Se você tem o nome de Jesus, não tem por que você parar. Receba para a tua vida. Em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora. Fique na paz do Senhor. E receba esta palavra para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Lembrando que hoje, às 18 horas, estaremos ao vivo. Tá bom? Em nome de Jesus. Estaremos ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. A vitória é tua. Em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! Vamos lá.